TV Canal 13.com vai abordar agora um lado obscuro da sociedade brasileira Direitos humanos para quem não merece esse tipo de atenção E deixa gente como essa mulher bem aqui, a dona Silene Viver numa situação de miséria total Sem que nenhuma autoridade passe por aqui Para perguntar a ela como é que ela está vivendo Viver aqui, por que a senhora vive aqui? Minha mãe morreu, meu neto Morreu, morreu sua mãe, morreu o neto Aí a senhora perdeu a vontade de viver Chora a dona Silene Com certeza ela tem muita coisa, teria muita coisa a contar Se não fosse a situação em que vive, emocionada Olha aqui Dona, mora na sua casa, bem aqui dona Silene Me acompanha aqui por favor Olha a casa da dona Silene aqui Onde é que ela mora? Debaixo de árvores Aqui são os pertences dela Um paperinho, uma bacia Aqui está tudo que ela possui na vida É, está aqui Então ó, é uma situação dessas que deixa qualquer brasileiro indignado Então nós estamos fazendo aqui um apelo Um apelo bem aqui à frente tem a SDU Sudeste Aqui o balão, o balão do conjunto de senhor Arco Verde Mostra aí Henrique As vacas pastando por ali E nós então vamos terminar essa matéria Lamentando profundamente que um ser humano ainda passe por esse tipo de sofrimento no Brasil Um Brasil em que a corrupção fala mais alto do que tudo É, o dinheiro saindo aí pela sangria da corrupção E pessoas necessitadas como essa mulher acabam morando aqui debaixo dessa árvore Sem despertar a atenção, é, das autoridades Para pelo menos passarem por aqui E perguntar para ela se ela mora por aqui Porque não tem caso ou porque ela escolheu essa vida Então tá, deixa, fica aí a nossa indignação E a nossa esperança de que com essa matéria no ar A dona Silene possa receber alguém aqui Para mudar o destino da sua vida Com imagem de Henrique Santos Luiz Borges para o TV Canal 3.com Saia do estresse do dia a dia Venha relaxar com sua família e amigos No Atlantic City Náutico Aperta os sábados, domingos e feriados Biblioteca, berçário e videoquê Parque aquático temático com rampa Toboágua, piscinas adulto e infantil Self-service aos domingos Pesquipag e muito mais Atlantic City World Náutico Dê esse presente para a sua família 3232-2175 Ter reencar atua com sua família e żoo um we Okay so é que você viu Realmente vamos lá Aperta mais Dê esse presente para a sua família Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.